As principais mudanças é que a gente volta a ter sete etapas no ano, onde cada etapa vai ter uma dinâmica diferente. Uma das propostas é misturar uma prova de rally cross com duas etapas de cross country. Ou seja, o pessoal vai participar de uma prova de rally cross que é dentro de um autódromo, uma pista curta, com várias voltas e disputas diretas. E depois faria as especiais normais de cross country. Essa é uma proposta. Uma segunda proposta é uma prova de endurance em terródromo, onde cada categoria em disputa direta no autódromo daria voltas suficientes até completar duas horas de prova. E uma terceira novidade que a gente quer lançar em 2017 seria a especial noturna. As principais mudanças no ASX, o carro tem mais potência e torque no motor. O carro tem o facelift do carro 2017, a frente nova do novo ASX. O carro tem uma melhoria em performance e resistência também na transmissão. Então, no conjunto, o carro recebe mais potência, mais velocidade, mais torque e mais resistência. Ano que vem a gente tem só o ASX RS. Até esse ano, 2016, a gente tinha duas. A gente continua com a categoria que mais cresceu esse ano, que foi a Triton ER, que é um carro derivado da Triton Flex, de rua, e com a Pajero TR4 ER, que é um carro super tradicional da Mitsubishi Cup, que completa, ano que vem, 18 anos de vida. E uma outra coisa também é a Mitsubishi, mais uma vez, fomentando o mundo do Rally, onde a gente vai vender os carros com condições imperdíveis para as equipes, para fomentar essa mão de obra especializada em volta do mundo do Rally. Então, a Mitsubishi passa a ser uma fabricante de carros de corrida, para prover esses carros para as equipes particulares. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus